É galera, é isso aí ó, saindo aí agora Vamos embora, encontrinho aí ó Pessoal aí agora nós vamos acelerar pra casa Bora pra São Paulo Que o castelinho vai ficando pra trás Muito bom, muito bom Praticamente os últimos a sair Vamos lá Bora que bora E vamos que vamos Obrigado meu Deus Mais um rolê concretizado Bora que bora fechar as viseiras Está a filmação Espero que o áudio esteja bom pra vocês Bora até o próximo pedágio Que já está ali Horas que horas Aí ó, Boca de Dragão chegou aí Grau Rubi aqui ó Washington Luiz Bolezinha monstro de boa Eita doido É galera Solzão estralando Calor, calor, calor E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.